Você ainda pode adquirir os convites para o jantar dos namorados em prol a Santa Casa de Barretos. O evento com renda para o hospital acontece nesse sábado, 11 de junho, no Salão Nobre do Rio das Pedras Country Club. Os convites individuais podem ser adquiridos a 100 reais ou a mesa com 6 lugares no valor de mil reais. O convite está incluso jantar com entrada e também bebidas. Nós temos ainda algumas mesas, estamos dividindo o cheque em três vezes. As pessoas podem ter a tranquilidade de ser mais um evento de sucesso em prol da Santa Casa de Barretos. A atração principal do evento é a banda Rod Hanna com o show One Broadway. Este musical reproduz a Times Square com painéis de LED e ícones de Nova York, com táxi amarelo, estátua da liberdade, metrô, Playbill e Big Apple. A banda traz também hits musicais do momento. É a maior banda de disco do Brasil, é um show mesmo, um showsaço, tanto para os namorados, para os casais, para quem está solteiro. É um show realmente para deixar todo mundo dançando, se divertindo. Vai ser uma noite muito bacana. Os convites podem ser adquiridos na Secretaria do Clube Rio das Pedras, na captação de recursos da Santa Casa, na rua 28 com a avenida 25, em outros locais e ainda pelo telefone 3321 2519. A renda do jantar será revertida para a manutenção da Santa Casa. Todo o evento em prol da Santa Casa, ele vai para os custos da Santa Casa. Nós estamos passando por um momento muito especial da Santa Casa, que é essa nova gestão de humanização, uma gestão que preserva realmente pela humanização no atendimento, desde a porta de entrada até os serviços mais complicados, de maior emergência. Legenda Adriana Zanotto